Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e esse é um vídeo bem diferente aqui no canal. Acho que as pessoas que acompanham aqui estavam esperando a resenha. Não vai ser resenha, infelizmente. A resenha ficou pra próxima semana, a resenha que ia sair hoje na quarta, dia 4. Mas é um vídeo muito legal porque é uma coisa que eu tava pensando, planejando e tudo mais e que, enfim, posso compartilhar com vocês porque eu vi que vai dar certo, que eu vou conseguir fazer com que esses dois projetos que eu estou propondo aqui aconteçam de verdade e tenham... todo mês a gente possa ter uma conversa e ter um debate sincero sobre dois livros diferentes que não são tão resenhados aqui no canal. São dois quadros que eu estou planejando e que já vão acontecer agora, no mês de março. Um vai acontecer no primeiro domingo do mês. Em especial, esse mês vai acontecer no segundo domingo por conta dessa questão do planejamento e tudo mais, mas no resto dos meses vai ser no primeiro domingo do mês. E no último domingo do mês, ou seja, no final de março a gente vai ter uma conversa sobre um outro tipo de livro. E, assim, eu tava pensando não só pra mim como leitor, que quero ler mais coisas que sejam fora da minha zona de conforto. Eu leio muita ficção, leio muita ficção americana, como vocês podem perceber, se vocês verem, o vídeo aqui do canal tem muito livro estadunidense. E esse ano eu estou com um projeto de ler mais literatura brasileira, de ler mais livros escritos por mulheres de outros lugares, de ler ficção, enfim, de países asiáticos e tudo mais. Tô participando do projeto da Aline Aimé, que se você não conhece eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o projeto de 2020 com as brasileiras, que é pra gente ler mais autoras brasileiras contemporâneas, que tô adorando, tô também tentando seguir um livro por mês de alguma autora contemporânea brasileira. Esse primeiro quadro surgiu a partir dessa vontade mesmo de variar as minhas leituras e também variar o conteúdo do canal, pra não ficar sempre uma coisa repetitiva, uma coisa, sempre os mesmos assuntos sendo debatidos. Porque eu acho importante, acho que literatura debate, acho que eu tento, por mais que sejam vídeos bem informais, bem informais mesmo, sempre deixo isso muito claro, que é sempre a minha opinião, que é sempre a norma de conversar, se vocês forem perceber a maioria dos vídeos, são literalmente desabafos, assim, eu acabo de ler o livro e venham, ligo a câmera e venham conversar com vocês. Esse quadro vai, então, me ajudar a ler mais livros de não-ficção, porque é o seguinte, o nome do quadro vai se chamar Entendendo o Mundo, e em todo primeiro domingo do mês, a gente vai conversar, então, sobre um livro de não-ficção, que ajuda a gente a compreender o mundo em que a gente vive, que ajuda a gente a compreender a nossa sociedade contemporânea, a compreender as relações sociais, a compreender a história, enfim, temas diversos, que eu já tenho vários livros, assim, na mente pra ler, porque eu tenho aqui em casa, e eu quero também desencalhar alguns livros da minha estante, que estão aqui há algum tempo já, então, assim, todo primeiro domingo do mês, então, eu vou tentar, vou prometer pra vocês, tentar fazer com que a gente converse sobre um livro de não-ficção. O primeiro livro desse projeto vai sair agora nesse domingo, tá? Nesse segundo domingo de março, em especial por conta dessa questão de planejamento, como eu já expliquei. E o livro vai ser o A Uberização, do Tom Sleek, foi um livro que gerou muito debate, assim, interno comigo mesmo, me fez ver as coisas de uma outra maneira e tudo mais, mas é um vídeo um pouco longo esse do A Uberização, porque é um livro que gera debate, eu acho que gera um debate muito importante, muito interessante pra gente compreender o mundo que a gente vive atualmente. E, assim, esse vai ser o primeiro vídeo, e o primeiro projeto que eu venho apresentar aqui nesse vídeo, que vocês estão vendo. O segundo projeto é de voltar a ler mais livros policiais, suspense, thrillers, porque eu gosto muito, e são livros que são muito bons pra dar uma quebra naquelas leituras pesadas, que, às vezes, tem meses que eu só leio coisas muito pesadas, muito... não vou dizer nem densas, mas com assuntos muito pesados, que, às vezes, a gente precisa dar aquela desligada e ver, assim, um livro que você não consiga largar de ler. E esse segundo quadro vai se chamar, então, A Hora do Crime, que não necessariamente vai ter só resenhas de livros policiais, tá, gente? Vai ter livro de suspense, vai ter livros de mistério, e também livros policiais. E vai acontecer, então, todo último domingo do mês, tá? Eu vou tentar trazer isso, porque eu realmente tô muito disposto a mudar, a variar mesmo as minhas leituras, porque eu acho que eu acabei entrando num ciclo vicioso de ler só coisas que são da minha zona de conforto, que são só coisas que eu gosto, e fiquei me desligando das outras coisas, que muitas coisas até que eu gostava, como livros policiais. Vou voltar a ter o hábito de ser mais eclético com as minhas leituras. Eu acho que os últimos vídeos do canal, que vocês podem ver, são livros que não são muito parecidos, tá, gente? Mas que tem, assim, uma pegada muito semelhante, assim, e tal. E eu tava analisando e falei, não, preciso ler mais coisas diferentes, porque eu acho que literatura é debate, eu acho que é bom pra mim, como leitor, e é bom pra gente, assim, pro canal, pra gente conhecer coisas novas, eu, vocês, e a gente poder conversar, e a gente poder debater, porque essa é a melhor parte de ler, sabe? Você ler e debater depois, e ver outras coisas, ver outros mundos, outros pontos de vista. Tanto é que eu estou, como eu falei, seguindo o projeto da Aline, de ler mais autores brasileiros contemporâneos. Tô com um projeto próprio meu, de ler mais autores contemporâneos também, de ler mais autores cearenses, por exemplo, que é de onde eu sou, e que eu acho muito importante conhecer. Voltando ao projeto Hora do Crime, o primeiro livro que eu vou ler ainda, que eu não comecei ainda, e que já vai ser um spoiler pra vocês, vai ser o Homem Sussurro, do Alex Norte. Esse livro aqui é lançamento da Record, eu ganhei de cortesia na livraria que eu trabalho, e, assim, eu tô bem curioso. Esse livro parece daqueles livros que prendem mesmo, aqueles livros aterrorizantes. Eu acho que eu tô precisando ler uma coisa, uma coisa que prenda mesmo. Vai sair um vídeo aqui no canal, em breve, no meio do mês, de um livro que poderia entrar na Hora do Crime, mas eu decidi que não, porque é um livro muito misto, muito complicado, muito entranhado, e vocês vão entender o porquê no vídeo. Vocês vão ver, quando esse vídeo sair, vocês vão compreender do que eu tô falando agora. E é isso. Então, o primeiro livro desse quadro vai ser o Homem Sussurro, que eu ainda não li, então eu não posso nem falar nada. O Uberização já tá gravado, já tá até agendado pra domingo, pra gente conversar um pouquinho sobre eles. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, assim, pra mim é uma vitória muito grande. Tá conseguindo manter o canal, assim, que é uma coisa que me faz muito bem. Acho que é uma forma de terapia pra mim, é uma forma de me ajudar, porque, assim, é muito bom falar sobre livros, e eu gosto muito, eu gosto muito de indicar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito por esse poder que a literatura tem de conectar as pessoas, de conectar pessoas muito diferentes, assim. O canal mesmo tá trazendo pessoas muito diferentes do que eu penso, sabe. No vídeo do Menininho do Autômetro Paul, teve um comentário super interessante sobre a questão esquerda e direita, que foi uma coisa bem legal, assim, uma coisa pra gente sair da casinha mesmo. E eu tô muito feliz, assim, o canal tá crescendo, gradativamente, aos poucos. Mas eu tô feliz com as pessoas novas que estão chegando, as pessoas que estão descobrindo. Enfim, espero que esses projetos também ajudem ao canal alavancar um pouco mais também, a gente ter uma rede maior de conversa. E de que eu também tenha um dever com vocês, de todo mês estar cumprindo essa promessa de um livro de não-ficção, um livro policial, um livro de suspense, que é muito bom que a gente varia os temas e não fica tudo na mesmice de sempre. E, assim, gente, eu vou, prometo, não sei porque as minhas aulas ainda não voltaram, não sei como é que vai ser quando elas voltarem, mas eu vou tentar deixar tudo planejadinho ao máximo pra gente não conseguir perder o ritmo, não perder o foco. E eu também tô pensando em outros projetos pro canal, assim, pra que aconteçam no meio do mês, pra que não seja só uma coisa no início, no final do mês, mas eu vou começar com esse plano piloto de ser dois projetos por mês e, na medida em que eu for montando os outros vídeos, que eu for lendo também, porque vai tudo depender do meu estado de espírito pra leitura, eu vou acrescentando mais projetos e a gente vai conversando sobre mais coisas e eu acho que esse que vai ser legal, assim, eu quero que o canal seja bem diverso e que tenha muito debate e que eu acho isso o máximo, gente. Literatura é debate. E vamos seguindo aí, vamos conversar, então, sobre o uberização no domingo e no final do mês a gente vai conversar, então, sobre o homem sussurro. E é isso, galera. Eu não sei nem se eu peço pra vocês comentarem, eu não sei o que pode ser comentado nesse vídeo. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar já foi dito aqui e eu fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, fico muito feliz de isso estar realmente acontecendo, de eu conseguir me planejar pra que isso seja possível. É isso. Um beijão e até a próxima.